Meu amor, minha vida! Vamos para mais uma comprinha na Shopee. Hoje temos produtos aqui, minha amiga, a partir de R$4,99. É muita tentação, é muita coisa legal. Então, já deixe nosso like lindo e cheiroso do nosso amorzão. Se inscreve nesse canal, tem uma playlist aqui com vídeos de comprinhas, coisinhas da China, ou as brasileiras também. Então se inscreve, fica por aqui, minha amiga. E bora mostrar tudo que temos por aqui, lá na Shopee. Inclusive, essa tiara que eu estou usando, também comprei na Shopee. O brinco que eu estou usando também é da Shopee. Quem lembra dessas comprinhas, comenta aqui embaixo. Compre já tem um tempinho, mas tem vídeos dessas comprinhas por aqui também, tá bom? Vamos começar. Vou começar com esse porta-copos. Eu paguei R$20,00 em quatro deles, ou seja, R$5,00 cada um. E olha que coisa mais fofa, gente. Olha, que coisa linda! Ele é de borracha, de silicone, na verdade. E é muito fofo. Tem vários. Tem de panda, tem de gatinho, tem de coelho. Mas eu quis o marronzinho, ó. Eu quis esse daqui de ursinho, que é muito bonito. E não suja tão fácil, né? A cor é mais escurinha, então dá mais certo por aqui. Então eu amei. Paguei R$5,00 em cada. Todos os produtos vão estar linkados aqui embaixo, caso vocês queiram comprar. Porém, tem coisas que eu compro na promoção relâmpago. Então vamos dar uma olhadinha, se ainda está na promoção ou se não. Mas eu achei que valeu muito a pena. A mesa fica muito bonitinha. Vou postar uma foto pra vocês aqui, ó. Da minha mesa com ele. Que coisa mais linda, gente. Postei lá no Instagram. Muito fofo, né? Eu já comprei agora outros. Tá chegando por aí. Então provavelmente no próximo vídeo de comprinha Shopee. Já vai estar aqui com vocês, pra vocês poderem ver. Comprei de panda. E é muito lindo! Eu amei. Comprei quatro, né? Porque a minha mesa é de quatro lugares. E eu adoro. Esse próximo paleta... Ah, tá! São produtos da Ruby Rose. Que eu comprei de maquiagem. Maquiagens da Ruby Rose. Olha só. Comprei uma paleta de corretivo. Essa daqui é medium, medium, two-ton. Uma coisa assim. Olha só as cores dela. Ela é assim. Olha. É mais pro meu tom de pele mesmo, né? Pele morena, negra. Olha. Mas tem ainda mais escura que essa. Tá, gente? Então eu amei. Tem até o corretivo amarelo aqui pra camuflar olheiras, espinhas. Achei muito legal. E também comprei da Ruby Rose, que eu achei novidade. Nunca tinha visto. Esse Fix e Finish Primer Fixador à prova d'água. Também da Ruby Rose. Nunca usei. Eu só achei ele um pouco oleoso. É assim mesmo, gente? Vocês têm esse produto? Ele parece mais um óleo, ó. Vai fazer o lado errado. Olha só, tá vendo? Ele é meio oleoso. Não sei explicar pra vocês, ó. E ele enxuga muito rápido na pele, sabe? Não tem cheiro de nada. Eu achei ele um pouco esquisito, porque eu achava que ele ia ser em gel, sabe? Eu comprei achando que era em gel. Mas não, ele é meio oleoso. Só que a pele chupa ele muito rápido, absorve ele muito rápido. Aí fica bem sequinho depois, não fica mais oleoso. Vou usar, vou testar. Eu vou fazer vídeo com vocês testando essas makezinhas da Shopee. Mas eu achei esquisita essa textura. Agora eu vou usar pra saber se realmente ele é a prova d'água, se realmente funciona. Então, de make foi esses dois. Foi a loja brasileira. Uma loja muito boa, por sinal. Comprei outros produtinhos, tá? Pra chegar. E eles enviaram super rápido. Chegou super rápido também. Muito bem embalado. Então, eu amei a loja onde eu comprei esses produtinhos. E o valor deles, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Que esse aqui eu não anotei aqui no papel. Então, vou deixar o valor de cada um aqui embaixo. Eu achei que valeu muito a pena. Principalmente a paletinha de corretinha. Esse daqui também são produtinhos de beleza. Bastante coisa, eu comprei numa loja só. Eu sempre costumo comprar várias coisas numa loja só. Por quê? Primeiramente, chega tudo junto. Segundamente, temos o cupom de desconto. Acima de 20 reais. O frete sai grátis. Então, dá pra você comprar bastante coisinhas aí. Tudo no frete grátis. Então, eu compro sempre. Aí, eu comprei aqui, ó. Eu comprei um serum da Max Love. Que foi 5 reais e 88. Olha só. Esse serum, primer, anti-oleosidade, oil free. Ele é assim, gordinho, ó. Não sei se esses serums da Max Love funcionam. Comenta aí embaixo, tá? Se vocês usam esses serums da Max Love. Eles são super baratinhos. Paguei 5 reais e 88 centavos. Super barato. Mas não sei se funciona, né? Se é bom realmente. Esse daqui, ele é anti-oleosidade. É um serum primer. Comprei ele. Tudo pra mesma coisa, tá? Comprei também os pincéis de silicone, olha. Comprei pra passar argila. Um pra argila e o outro pra passar base. Porque daí, dá pra gente espalhar a base. E depois vir esfumando com a esponjinha ou com o pincel. Ou seja, esse daqui, ele não absorve a base. Então, por isso que é legal pra isso, sabe? Pegar e passar a base assim na pele, ó. Depois você só vem esfumando. Então, eu comprei logo dois. Um pra argila e outro pra make, olha. Falei super baratinho. Cadê o preço dele? Falei 2,99 cada um desse. Olha, 3 reais cada um. Então, achei que valeu muito a pena. Comprei um kit com 72 elásticos de cabelo. Porque a não ser que acontece... Eu falo que deve existir um buraco na crosta terrestre. E as nossas coisas estão tudo lá dentro. As nossas coisas caem tudo lá. Inclusive, elásticos de cabelo. Que a gente vive perdendo, né? Aqui em casa, pelo menos, vive perdendo. Aí, eu comprei logo 72 elásticos, ó. Não tenho mais 72 aqui. Porque a gente já tá usando. Mas veio um saco assim, ó. Cheio de elásticos. Comprei esse nude. Já distribuí. Dei pra ela. Dei pra ela. E peguei pra mim. Mas eu dei 72 desses elásticos nude. Que eu acho muito bonitinhos, ó. Combina com qualquer roupa. Comprei. 72 deles. Vai sumir? Vai sumir. Sempre some. Não sei se na sua casa é assim. Mas aqui, isso daqui, ó. Some que nem água. Mas são 72, né amiga? 72 pra sumir. Aí, eu paguei no kit. No kit com 72. Eu paguei R$5,99. Muito barato. Comprei uns adesivos de sobrancelha. Ai, isso é muito louca, né? Gente, ó. Comprei esse adesivo. Aqui, eu vou testar com vocês. Muito legal, né? Vou fazer um vídeo testando tudo com vocês. Maquiagens da Shopee. Aí, eu uso isso daqui com vocês. Ai! Tô ansiosa pra saber se funciona realmente, ó. E ele foi R$2,99. Esse kit aqui. R$3,00. Tomara que funcione, né? É uma tatuagem. Eu achei tão interessante. Juro. Eu fiquei muito curiosa. Na verdade, eu vejo umas meninas gringas usando isso. Ó. Tá vendo? Aí, você coloca o lado mais forte. E aí, coloca água. Acho que é a água que você coloca por cima. Eu vou usar com vocês. Eu achei muito interessante isso daqui. Meu Deus! Vou usar com vocês. Se inscreve nesse canal. Aí, eu comprei uns lenços que é maquilante. Já nem estão mais aqui. Peraí que eu vou pegar. Aí, eu comprei dois. Dois desses pacotinhos de lenços da Max Love também. Eu paguei R$4,99 em cada pacotinho desse, ó. Vem 25 lenços, tá? Aí, eu comprei dois. Então, deu aí R$8,00. E comprei também uma pinça pra extensão de cílios. Que eu faço extensão, vocês sabem. E aí, eu comprei essa pinça reta. Que eu ainda nem abri. Vou abrir com vocês aqui. Tô muito ansiosa pra usar ela. Inclusive, por essa semana. Ela é assim, bem compridona. Olha, é bem legal. É a pinça que seria pra isolar, né? Aqui, os finos dos cílios. Então, eu achei bem bacana. Bem legal. Acho que vai dar super certo. E essa pinça foi R$3,49. Que eu achei também extremamente barato. Porque essas pinças são caras por aí. Na loja de perfumaria, são mais caros. São uns R$12,00, R$15,00. E eu paguei R$3,00. Então, assim, foi muito maravilhoso. E por último dessa, eu já comprei um kit. Pincéis pra lábios. Sabe com essa batom? Esse lábio, eu comecei aí agora como maquiadora. Sim, senhora. E aí, eu tô usando esses kits assim, ó. Esses kits não. Esses pincéis aqui descartáveis de batom, olha. Eu comprei um kit que vem R$50,00. E eu paguei R$5,88. Que eu achei muito barato. Porque a gente paga aí na loja de perfumaria uns R$15,00 com R$50,00. E eu paguei aí R$5,88. Então, valeu muito a pena. Eu uso muito. E isso vai embora que nem água. Porque eu uso nas clientes. Então, eu uso no mínimo aí uns R$4,00, R$5,00 em cada cliente. Então, é uma coisa que eu uso muito na hora da maquiagem. E eu amei o precinho muito top. Então, dessa loja, acabou os produtos. Eu amei essa loja. Indico muito pra vocês. O link vai estar aqui embaixo, tá? É uma loja muito bacana, muito legal. Esse foi ótimo. Comprei uns lenços. Sim, né? Posso bastante nesse inverno. Comprei uns lenços. Sabe o que eu amo? Eu paguei R$6,80. Nesse daqui mais fininho. Olha que lindo a estampa dele. Só que ele é mais fino. Perto dos outros que eu vou mostrar pra vocês, ó. Ele é bem mais fininho, ó. Vocês estão vendo? Dá pra ver o outro lado. Mas ele tem uma estampa muito bonita, olha. Marsala, assim. Que eu gosto dessa cor. Esse vermelho escuro. Eu amo. Não gosto de vermelho sangue, não. Mas um vermelho escuro, assim. Eu gosto. Acho que fica chique no inverno, sabe? Aí eu comprei essa. Que eu até já usei. Se for com o cheiro do meu perfume, olha. Muito linda essa estampa. Marsala com beijo. Achei linda. Essa foi R$6,80. Aí temos essas outras duas. Vou mostrar primeiro a azul. Que essa aqui, cada uma, foi R$10,00. Olha que estampa maravilhosa. Parece que veio lá das Arábias. Olha que coisa linda, gente. Olha. Esse daqui é um tom de azul com cinza. Ele é enorme, 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 enorme. Olha. Ele é muito grande. Muito bonito. Uma estampa meio... Ai, gente. Ela é meio holográfica, assim, sabe? Fica muito chique, assim, no inverno, com casaco. Ai, gente. Que coisa linda. Aí eu paguei R$10,00. Comprei esse azul. E peguei também um escuro. Olha esse escuro que lindo, gente. Eles são grossos, sabe? São bem grossos, olha. Peguei esse mais escuro. Um cinza escuro. Também bem compridão, olha. E parece um cobertor. É muito bom. E é muito quentinho, sabe? A gente coloca assim. Ele é muito quentinho, olha. Olha, tá vendo? Que estampa linda. Ele é bem quentinho, grosso. Dá pra você dar a volta no corpo, minha filha. De tão grande que ele é. Então, eu tô apaixonada nesses lenços. Achei eles extremamente ricos. Grossinho, quentinho. Paguei R$10,00. Acho que foi umas compras que mais valeu a pena na Shopee. Foi esses lenços, com certeza. Pra quem gosta... Pra quem gosta de lenço, eu indico demais essa loja, tá? Tem várias estampas, várias cores lá. E porque esses aqui que eu mais uso, né? Esse aqui que é mais escura. Azul, que eu amo. E esse que tem algumas estampinhas, assim. Dá pra usar também com jeans. Fica legal. Mas olha, maravilhoso. Agora, o que temos aqui? Cílios. Não pode soltar cílios. Até porque eu uso muito na maquiagem. Esse eu paguei R$11,64 nos dois. Olha, eu uso demais esses cílios em clientes. Elas amam esses cílios, assim, mais simplesinho. Porém, veio faltando um aqui, ó. Então, eu só não indico a loja por isso. Vai estar o link aqui, caso vocês queiram conhecer. Mas eu fiquei chateada que veio faltando um. Gente, como é que agora eu vou usar? Então, eu fiquei chateada. Mas são ótimos. Eu sempre compro lá. E dessa vez que veio faltando um, de feitinho de fábrica, ó. Mas eu compro bastante. Essa vez eu comprei logo de dois. Porque eu comprei na promoção Relâmpago, né? Porque eu paguei R$5,00 e pouquinho. Então, valeu muito a pena. Mas assim, né? Fiquei faltando um. O que é isso? Ah, tá! São as minhas coisinhas de costura. Eu comprei um guia magnético. Eu paguei R$6,50, ó. Esse daqui que você cola assim, ó. Cola não, né? Ele é tipo de um imã. E aí você vai acertando a costura nessa parte reta aqui, ó. Você vai acertando a costura, assim, ó. O tecido, sabe? Bem mais retinho. Então, eu precisava muito disso. Veio também as bobinas de metais. Que eu comprei também. Que eu tinha só de plástico. Aí eu queria umas de metais. Eu comprei, acho que três ou quatro. Aqui tem só três, ó. Mas eu comprei três ou quatro. Que pra minha máquina, que é a Singer. Essa daqui é a bobina original dela, tá? Então, eu comprei três ou quatro. E comprei também essa tesourinha aqui. Eu te corto a linha R$3,20. Olha, muito legal, ó. Pra cortar pontinha de linha, sabe? Quando você termina de costurar, você vai lá e corta. É bem mais fácil que aquela tesoura grandona. Então, eu precisava muito de uma dessas. Eu comprei uma pra mim e uma pra Vanda. Então, são minhas comprinhas de costura. Muito barato, muito legal. Tá linkado aqui embaixo. Ai, gente. Comprei umas coisinhas pra minha sobrinha. Quem me segue no Instagram, viu? Eu comprei uma camiseta do Brasil pra ela. Ela mora em Portugal. Ela é portuguesinha. Mas aí eu mandei umas coisas pra lá. E aí eu comprei uma camiseta do Brasil. Vou deixar uma foto pra vocês verem. Ela ficou a coisa mais linda com essa camiseta, minha tia. Eu fiquei muito bonita. Comprei pra ela a camiseta do Brasil. Paguei R$10,00. Comprei assim, uma camiseta bem simples mesmo. Porque vai perder. Vai perder. Daqui a pouco já não serve mais nela. Então nem adianta comprar o original. Porque vai perder. Comprei também pra ela, gente. Um sapatinho e uma meinha. O sapatinho foi R$10,00. E a meinha foi R$4,99. Eu vou deixar a foto também aqui pra vocês. Porque já tá lá com ela, né? Então eu vou deixar a foto pra vocês verem. O sapatinho é super bonitinho. E a meia de panda. Que ela já usou, gente. A coisa mais linda. Eu também comprei pra ela uma outra meinha. De arrastão. É a coisa mais linda, gente. Meia de arrastão eu paguei R$5,99, tá? Tá tudo linkado aqui embaixo. Caso vocês queiram ver lá no site. Muitos jogos pra ver ela usando. Ela vai ficar linda. Então se for umas coisas, eu comprei pra mim. Eu só comprei também uma bíblia pra minha mãe. De aniversário pra ela. Ela gostou muito. Eu achou muito linda. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. A bíblia é muito bonita. São coisas que não estão mais aqui, né, gente? Que já dei. Eu sou um presente. Então já mandei tudo embora. Mas é linda essa bíblia. É muito bonita. A capa muito boa. A capa dura, sabe? A bíblia é muito bem feita. Acabada também. Então eu adorei. Minha mãe também amou. Falou que foi um presente muito bom. E o presente presente, gente, que vai valer a pena. A pessoa nunca vai esquecer de você. É um presente que vai trazer coisas boas. É um presente edificante. Então é um presente que a pessoa sempre vai gostar de receber. Eu, pelo menos, ia amar ganhar bíblias. Eu amo bíblias, né? Eu ia amar ganhar. E minha mãe também adorou. Só não vou falar o preço aqui, tá? Mas aí vocês pegam o link aqui e vai lá. Embora eu compre ela na promoção. Mas aí vocês vão lá ver. Porque se minha mãe vai assistir o vídeo, já vai saber quanto que eu paguei. Foi pra mim. E por hoje, Muay, muito legal essa comprinha. É mais uma comprinha pra trabalho, né? Comprei muitas coisas pra trabalho. Eu comprei um kit pincéis da Macrylan. Vou ver se é o preço pra vocês aí. Dá uma olhadinha. Porque eu não lembro mais o preço. Acho que eu paguei uns 24 ou 28, uma coisa assim. São pincéis de esfumar. Já usei, já testei. E eu amei. Vem seis pincéis, ó. Muito bons esses daqui. Olha, bem na caixinha. Bonitinho, né? Deixa eu dar uma foto aí. Bem na caixinha certinho. Mas como eu já usei, joguei a caixinha fora. Porque ocupa muito espaço na minha maleta de maquiagem. E aí elas são ótimas. Pra quem tá iniciando na maquiagem, vocês vão amar. Vale muito a pena esses pincéis de esfumar. Esse daqui, ó, é de iluminador. Pra passar iluminador, sabe? Mas todos eles são ótimos. Esfuma muito bem. Dá um acabamento muito lindo no olho, na sombra, né? E eu indico demais esses pincéis da Macrylan. Macrylan foi a primeira marca de pincéis que eu comecei a usar lá em 2010. Sim, senhora. Como eu comecei realmente a me interessar por maquiagem. Aprender a saber. Maquiar melhor. E aí eu comecei a comprar pincéis da Macrylan. Tanto que esses pincéis aqui, ó, esse tem um outro de base. É, são dois pincéis desses Singabuki. Gente, esses pincéis tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Eu continuo usando eles. Na época eu paguei, acho que, comprei na 25, eu paguei uns 12 reais. Até hoje eu tenho eles. É esse aqui e outro de base também. Então é um pincéis, um pincéis que vai durar aí a vida. Vale muito a pena pra você tá começando a maquiagem, tá bom? Não deixa nada a desejar pra pincéis mais profissionais. Esse daqui resolve. E pronto, minha amiga. Ufa, tá que a garganta tá boendo. A garganta tá seca. Tá, nas minhas comprinhas na Xopira esse mês, amiga. Tem coisas pra chegar. Tá chegando mais coisas. Óbvio que tô dando prioridade pra comprar coisas pro meu estúdio, né? Coisas de estéticas. Ou coisas assim que eu uso bastante. Igual eu comprei os lenços pra usar no inverno. Eu vou estar viajando. Então eu queria lenços novos pra combinar. Pra ir pra igreja também. Pra tocar. Esse daqui pra tocar é ótimo. Porque ele é escuro. Então assim, são coisas que eu compro e que eu sei que eu vou usar bastante. Eu nunca compro produtos que eu não vou usar. São coisas que eu uso. Ou no estúdio, ou pra gravar. Ou no meu dia a dia. Então acho que tá valendo muito a pena a Xopir pra mim, gente. Tá valendo muito. Demora um pouco pra chegar? Tem produtos que sim. Mesmo no centro de São Paulo tem produtos que sim. Eu comprei um tênis pra Emily. Eu tenho 20 dias pra chegar, gente. Vem lá de Minas Gerais. Demorou muito pra postar. Enfim, demora. Mas acho que vale a pena. Pelo valor. Porque fora da internet tá tudo muito caro. Pelo menos eu acho. Então essas coisinhas de maquiagem. Tá compensando eu comprar pela Xopir. Eu tô adorando. Todos os links estão aqui embaixo. De todos os produtos. Só vocês irem lá ver se tá na promoção ainda. Tá no mesmo preço. Ou não. Ou se ainda vale a pena vocês comprar mesmo no preço original. Tá bom? Deixa o like do amor se vocês gostaram. Se inscreve no canal. Pra você ficar por dentro de mais vídeos que eu onde vi. Inclusive testando no makes da Xopir. Então se inscreve. Fica por aqui. Vai no meu Instagram. Que eu vou postar fotinhas por lá. Tá bom? Nesse coração da minha vida. Coisa linda. Coisa cheirosa. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero. Tá bom? Beijão. E até lá. Tchau.